Um dos assuntos que mais concentrou discussões na sessão da Câmara Municipal de Vereadores desta terça-feira à noite foi a questão do piso salarial dos profissionais da enfermagem. O vereador do PDT, Thiago Brunet, apresentou uma moção de apoio ao cumprimento do pagamento do piso salarial da enfermagem e recebeu o apoio de todos os vereadores. O tema gerou manifestações da maioria dos parlamentares. Dezenas de profissionais da enfermagem que atuam na área em Farroupilha estiveram presentes e acompanharam a sessão legislativa. Eles portavam cartazes com diversos dizeres, mas todos pedindo o cumprimento da lei que regulamenta o piso da enfermagem. A moção de apoio apresentada pelo vereador Thiago Brunet foi aprovada por unanimidade e subscrita por todas as bancadas políticas no Legislativo Municipal. Encerrada a sessão da Câmara de Vereadores, a reportagem da TV Serra conversou com dois enfermeiros. Eles relataram as dificuldades que a categoria atravessa e reconhecem que esse assunto ainda parece estar longe de uma decisão definitiva. A gente ficou até bem contente com o que a gente conseguiu ver hoje. Todos aprovaram o nosso projeto de moção que foi apresentado pelo Thiago. É uma luta que a gente já está percorrendo faz tempo. Uma das coisas bem importantes que também foi pautado hoje aqui é o merecimento. Então teve vários discursos entre todos, informando, ressaltando, dizendo que a gente trabalha na linha de frente, que a gente é herói, que no momento de necessidade a gente estará e realmente a gente está. Nosso trabalho é para isso e a gente faz isso por amor. No entanto, a gente também quer ser remunerado porque a gente deixa as nossas famílias de lado para conseguir estar na linha de frente, para conseguir dar esse atendimento ao público. E foi pautado pelo outro vereador, Thiago Ilha, que achei bem interessante também, que o município tem um fundo de 65 milhões de reais. No entanto, se a gente tem esse merecimento, eu faço até um apelo aqui para que seja feito realmente uma análise se realmente a gente merece, se vocês estão vendo realmente esse merecimento e tente igualar. Nosso salário tem que ser com um tipo de bonificação até essa aprovação, para a gente conseguir trabalhar mais motivado e para mostrar realmente o nosso valor e que o município está junto a nós lutando por isso. Aline, a situação de vocês da enfermagem é muito preocupante. O piso salarial, o salário que vocês recebem no momento está muito defasado? Sim. Atualmente, a gente tem um salário, aproximadamente hoje, um enfermeiro está em torno de 3 mil reais líquido. Vamos colocar assim, a maioria dos enfermeiros, a gente tem uma família, a maioria é composta por mulheres, mães, que precisam manter suas famílias. E hoje, se a gente for ver, particularmente a minha situação hoje, somente com o meu salário, eu não conseguiria manter minha família. Sendo que, fora isso, a gente tem toda uma formação. Vou dar um exemplo. Eu me formei pela Unisinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e atualmente faz 21 anos que eu pago o meu crédito educativo. Então, fora o meu salário, eu tenho o meu financiamento da minha faculdade. Vai dar tempo de me aposentar e eu vou continuar pagando a minha faculdade ainda. Então, assim, para te ver como que é a diferença, né? O que a gente quer, assim? Eu acho que hoje, sim, a gente sai com uma esperança daqui, né? Só que a gente precisa de agilidade. Nós estamos esperando o nosso piso há quanto tempo? Agilidade. Comprometimento, eu acho, com as autoridades também, enfim. A gente fez, sim. Eu, particularmente, fui enfermeira aqui de Farroupilha, que trabalhei com a linha de frente na época da pandemia, realmente, no pior período, em que abrimos, sim, o Pacovid 24 horas, o Hospital São Carlos lotado, e quem segurou as pontas durante essa pandemia foi a enfermagem. Onde que ninguém, na época, onde que a gente poderia, talvez, ter ficado em casa também perante o medo, a gente dobrou nossa carga horária. A gente se doou. Em nome da saúde, em nome do cidadão. Em nome da saúde, em nome do cidadão, em nome do nosso município. Eu nasci no Hospital São Carlos. Tenho um amor muito grande pela nossa cidade. O comprometimento também. Na época, eu trabalhava numa UTI neonatal, no Hospital de Minto Gonçalves. Larguei a UTI neonatal para vir auxiliar na pandemia. E também, nesse momento, foi que eu larguei o quê? A minha família em prol da pandemia. Eu, particularmente, residi dentro da UpaCovid e deixei minha casa. Deixei de ver meus filhos. Meus filhos choravam. Queriam a mãe. Eu trabalhando meio contaminado. Tinha medo de levar o vírus para a minha família. E estava ali. Eu não queria saber quanto que era o meu salário na época. Se eu ia ganhar hora extra ou se eu não ia ganhar hora extra. Eu ia porque... Aquele paciente precisava de mim. E não era um paciente. Foram inúmeros. E, através de nós, com esse trabalho que a gente fez, Farroupilha não sentiu tanto a pandemia. Porque onde que ficou mesmo a pandemia? Foi lá dentro do Centro de Referência Covid e do Hospital São Carlos. Que nós tivemos essa ligação muito grande, união muito grande da equipe da enfermagem. A enfermagem foi, sim, foi heroína. A enfermagem, graças à enfermagem, que pode dizer assim, foi o término da pandemia, foi. A enfermagem que foi a vitoriosa nessa parte. Tanto pró-saúde quanto o Hospital São Carlos, nós somos uma equipe única na enfermagem. Não havia mais empresa. Havia o quê? Enfermagem, lutando contra um vírus que ninguém sabia o que ia acontecer. Inúmeras noites. Eu virava não sei quantas horas, porque, assim, a minha prioridade era o quê? Paciente. A gente só estava em vencer o vírus. Eu olhava para o nosso cenário e eu ia chorar no banheiro e pensava comigo, que eu tinha que dar força para aquele paciente e para o familiar. Não era só o paciente. O familiar que estava na porta, chorando desesperado, aquele familiar eu também tinha que tratar e cuidar. Que não podia ver o seu ente querido que estava ali dentro. Então, inúmeras noites, eu sozinha no banheiro. A gente usava uns equipamentos horríveis de trabalhar, que a gente suava muito. Eram os macacões. E durante a noite suava muito e tu molhava toda a roupa que tu tinha embaixo e passamos muito frio. A gente passou frio, a gente passou medo. Eu chorei muito sozinha no banheiro porque eu tinha que chorar. Porque em alguns períodos eu pensei, sim, que íamos morrer todos, sim. Mas a gente venceu. E através do quê? Da nossa união. Do nosso amor pela profissão. Então, por isso que eu deixo também um apelo assim. Nosso reconhecimento não é um salário exagerado. Não é. Não é. É um salário digno. No momento, é um pouco melhor do que a gente está ganhando. Porque se tu for ver, o nosso merecimento é muito maior. Bom, só para concluir, Guilherme, o que vocês esperam agora é que, independente da questão federal, da legislação se definir, paga ou não paga, do Supremo tomar uma decisão sobre o assunto que o município pagasse, reconhecesse. Esse seria o pedido de vocês? Esse seria nem o nosso pedido, o nosso apelo. Como a Lili já falou, às vezes a gente trabalhou também com equipe reduzida, com profissionais com Covid, e após retornando do Covid para trabalhar, para dar empatia, para ter empatia com aquele paciente. Então, a gente estava ali sempre na linha de frente pensando nisso. Então, a gente quer que eles olhem para esse papel e vejam o quanto a gente é importante, a gente foi importante. A gente não quer, a gente pensa até nesse processo de não valorização no paciente. Tem organizações de paralisação e a gente pensa até em não fazer para não prejudicar o paciente. Mas, se não for essa luta a ser feita, a gente nunca vai ser reconhecido. Infelizmente, além de tudo que a gente passou, a gente tem que lutar de uma forma mais incisiva para ter um reconhecimento e isso é muito triste e tira muito a motivação do profissional da saúde que está ali na frente. A moção de apoio ao cumprimento do pagamento do piso da enfermagem foi tema de discussão entre os vereadores por mais de 30 minutos durante a sessão da terça-feira. TV Serra Comunidade Repórter Leandro Adamati E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto